Muita mágoa demais para um coração Água de bebê Disseram que com as mãos estou preocupada Que dizem por aí que eu sei que é azul Esse seu tica lá vou observar Por isso é bom esse bairro de Taka Taka Escaradinho de pregolição Ele não deixa que a batida se visual Tem que estar mais com seu coração Viu pra não chorar Pra quem não sabe eu sou rio Acampar Viu, viu Viu pra não chorar Pra quem não sabe eu sou rio Acampar Pra quem não sabe eu sou rio Pra quem não sabe eu sou rio Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL